Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Vão de moto, vão de moto, pô, vão de moto. De moto é mais da hora. Nossa, velho. Sai, Cat, quer sentar? Na cabeça, na cabeça. Você vai sentar na cabeça. É, de moto é da hora, velho. O cara passou de moto, velho. O cara passou de moto, velho, na tira. Vão de motinho, vão de motinho, velho, vão de motinho. Eita, pera. Tô vendo aí que tem gente que não tá indo de motinho, ó. Eu caí, eu caí. Ah, me mataram, vocês não estavam na motinho. É o Calhéu, é o Calhéu, é o Calhéu, é o Calhéu, tu pode atirar? É o 3J que tá certo, velho. Ah, para, 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 Calhéu. Você não tô na moto agora, vocês me mataram, vocês estavam sem moto. O cara tá na base, velho. Eu tô de motinha, vamos só na motinha, então. Vamos só na motinha, galera, só na motinha. Só motinha, só motinha, só motinha. Olha lá, olha lá, o dedão, olha lá, o dedão. Eu consegui subir, eu cheguei... Mas se for assim, eu vou ficar matando os outros, falando que eu vou... Nossa senhora, aí, ó. Por isso que eu falei, por isso que eu falei para o Duki, tá? Então, beleza, eu não vou... Não, não, não mata, não, não mata em pé, não. Eu tô tentando chegar na moto, os caras já estão chegando aqui na base. Não, mas aí, eles estão em cima da moto, então eles podem, mano. Tô na hora, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Uma hora, você spawna aqui, mano. Uma hora, você spawna aqui, né? Olha o botinha aqui, olha o botinha no chão, velho. Então continua matando fora da moto, ali. Olha o Ted também, olha o Ted também. Corre pra motinha, corre pra motinha, corre pra motinha, corre pra motinha, corre pra motinha. Corre, cadê? Mano do céu. É difícil pegar uma motinha aqui, viu? É verdade. Ai, ai. Ainda veio falar da minha internet, meu chão. Valeu, Raguinho. Que desgrava! Puta que barulho! Eita, mano, os caras da motinha ali, ó. Sai, 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 sai do meio, 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 sai do meio. Ai, olha isso. A hora que tá tirando. Você atropelou, velho? Eu te atroperei pra mim. Não, eu não atropelou, velho. Sai daqui, vem. Pra mim, eu atroperei você e caí da moto e corriga. Eu atropelou. Sai daqui, enfim. Até que eu matei um, mano. Tava demorando, tava escrito nas estrelas. Nossa senhora! Que isso, velho? A boca chega virando um mortal pra trás, mano. Eu caí do lado da moto. Do lado. Eu tava andando com a moto, o meu pessoal expulou da moto. Os caras tá vindo aí. E não quis mais pegar a moto. Eita, caralho. Olha o tanto de gente aqui, pô. Olha o tanto de gente aqui, pô. Deu para aqui, ó. Dá pra tentar achar uma motinha aí, mano. Eita. Amor, é que eu tô na Disney. Ai, caralho, ai, caralho. Pô, namorado, vou fazer uma série. Vida de motos aqui. Não tem mais moto, viado. Cadê as motos? Na bolsa. Deixa eu pegar as do chão. Mas não tem moto no chão, cabeça de rabo. Aqui onde eu tava, não tinha, pô. Você quer falar o que eu tô vendo? Você tá brabo? Obrigado, Maurício. Aí, aqui que eu tô moto. Aqui onde eu tô, agora tem, ó. Mas eu não tava aqui. Estão vendo atrás, eles? Mata o dedão ali, ó. Ah, mano, o Alisson tá atirando do chão, pô. Lógico, o Duque tá me matando do chão. Eu falei que eu não tô. Eu tô na moto. Então mata o Duque do chão, pô. Ai, 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 ai. É verdade. Minha opinião pra mim é a mesma coisa que nada, do Leão. Só é Duque. Não é isso daí, ó. Caindo no chão, você não se ligando. Eita. Não sabe jogar o serviço direito, só chora e... Para com essa p*** aí, meu irmão. Ô, moreca. Na moto, moreca. Eu queria pegar uma moto, queria roubar tua moto. Ô, o tanto de moto no chão aí, ó. O tanto de moto no chão aí, mano. Ai, não, não. De ouvir. Aí, ó. Pode passar, olha lá. Eu tô coletando munição. Ah, o Duque não tá na moto, mano. Mas é porque eles estão, eles estão tretando em pé, pô. Não, mas ele matou. Eles estão tretando em pé, pô. Olha, olha, olha o cara aqui, mano. Eu capotei, eu capotei. Ô, Jérri. Ô, eu tô ligando. Era você, era você? Era. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão, cara. Ah, tem joão. Você subiu mais rápido, velho. É, ué, esse foi o sentido. Mas minha vida tá na lona. Tá na lona. Aita, caramba. Eita. Ai, caramba. Na moral, eu vou jogar um teclado de moto aqui, velho. Vou jogar um teclado de moto aqui que o controle tá me dando sorte, não, mano. É, só pode ser... É, eu tava jogando um controle, tentando ser profissional aqui no controle aqui. Eita. Sai fora, hein, bote. O cara voando ali, velho. O cara voando ali e eu atirando nele voando. Ô, caramba, eu não tô na moral, que é doido. Calma aí, calma aí, que aqui é uma arena de... Foi mal, Alisson, foi mal. Aqui é uma arena de moto. Aqui é uma arena. Aqui é uma arena. Aqui é uma arena, areninha, areninha. Aqui é uma arena, areninha. Olha só, ai, ai. Não, 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 TJ, sai. Eita, porra. Sai, tem. Mata, 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 mata. Pera aí, pô. Besteira. Ai, ai. Caraca, essa aqui foi cagada, viu? Besteira, besteira hoje é, besteira. Ah, não, calhou o hack, na moral. Ai, 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 ai. Ai, nossa, velho. Que isso, mano? Esse moleque tá, moleque tá hackeado aí, mano. Calhou o hack aí, ó. Tu não caiu, não, Ted. Ai, não. Tá roubando aí, rapaz. Mano, o Ted não morreu, velho. Calhou o hack tá de hack, calhou o hack tá de hack. Ai, não, tchau. Velho, eu tô com zero de vira, tô vindo. Ai, ai, ai. Tão atirando. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah, o GR, na moral, o GR, até você, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, mas se eu, então, quando eu cair, então eu vou atirar, então. O combinado foi um, o combinado foi um. O combinado foi um. Não, foi mal, não. E bala perdida, velho. Eu passei na tua frente, tipo, lixo. Cometeu suicídio, né, seu piloto? Cometeu suicídio, né, piloto? Acho que foi muito engraçado essa bala aí, senhor. Ah, nunca me engano. Então você é melhor que um, vamos. Boa, foi acha? Morrendo. Mano, os caras estão no monto, velho. Tem dois de uma moto só. Caraca, que isso, mano. Os caras estão apelando aqui na dupla. Tem dois de uma moto só, maluco. Os caras estão apelando na dupla aqui, mano. Cadê? Chega aí na duplinha aqui. Quem é a minha duplinha? Calma aí, Joutts. Alis, Alis. Vinguei, vinguei, vinguei. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Bora. Sobe aqui, moleque, sobe aqui, moleque, ó. Corre, 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 corre. Essa peca, essa peca, essa peca. Falou. Falou não, vim cá. Não dá essa daí. Caraca, o G.I., como que ele tá bugado? O G.I.I. tá muito bugado, mano. E G.I. tá atirando do chão, tá, mano? Segunda vez que ele me mata. Segunda vez que ele me mata, mano. Vagabundo. Ah, então quer dizer que se cair no chão também tem que deixar o cara matar? Não, você só pode atirar se você estiver aí em cima da moto, parceiro. E você me matou duas vezes, mano. A boneca não caiu, velho. Agora caiu. Sai. Sobe na motinha. Ixi, a motinha tá quebrada. Sobe aqui, moleque. Ah, já treze em mim, velho. Ixi, mano, tem dois aqui, tem dois, tem dois aqui. Tem dois aqui, mano. Eu tava não, eu tava atirando ali, tava no meio do negócio ali, mano. Volta, volta. Ah, eu vou morrer. Caraca, vieram três da gangue lá, velho. Do quê? Cadê as motos? Vai, tem a... Calma aí, calma aí, calma aí. Me derrubaram aqui, ó. Ah, boa, Ted, boa. Parabéns aí pra você aí, mano. Caraca, velho. Não, não tem nada a ver, se ela estiver no chão, eu estiver no chão. Fala. Se ela estiver no chão, sem motos, vai bater. Vai bater, mano. Eita, mano, tá vindo um cara aqui, ó. Pode atirar, mano. Meu Deus do céu. Eu tô sem vida, mano. Eu caí. Bateu, bateu. Pega aí. Nossa, desgramado, velho. Mano, o Ted não morreu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri